Tudo bem, Porto Velho? Tudo bem, Rondônia? Estamos aqui com a notícia de última hora, que foi aí a afastamento do presidente do Senado, senador Renan Calheiros. Do meu lado aqui o jornalista Rubens Coutinho, que vai comentar um pouquinho sobre esse episódio aí inédito no Brasil. É, o STF, ele já havia julgado que não pode haver réu na linha de sucessão presidencial. E por isso hoje o ministro Marco Aurélio Mello, por meio de medida liminar, que ainda vai ser analisada certamente pela turma ou pelo próprio pleno do tribunal, ele afastou o senador Renan Calheiros da presidência do Senado, ele não afastou ele do exercício do mandato legislativo. Ele assinalou lá na decisão liminar dele que essa decisão afastava o senador da presidência do Senado e não do mandato do senador conferido pelo povo alagoano. Agora, essa é uma notícia de repercussão nacional e que pode vir a ter, com o tempo, uma certa implicação nos Estados. A gente sabe que a justiça, ela tende a sair do topo da pirâmide, lá que é o STF, e vem descendo até para o primeiro grau, para os juizados de primeiro grau. Então, eu imagino que com o tempo isso possa vir a ocorrer, novas decisões do próprio Supremo, no sentido de que não poderá haver, por exemplo, réus na linha sucessória de governos estaduais. O presidente de Assembleia que seja réu, e para ser réu, precisa ser denunciado pelo Ministério Público, essa denúncia precisa ser aceita pelo tribunal, seja o STF ou o tribunal local, recepcionada essa denúncia, ou a pessoa, o alvo dessa denúncia, vira réu. Então, eu acredito que com o tempo, e talvez não muito tempo, essas decisões em nível federal, em nível de Brasília, elas vão começar a se desdobrar pelos Estados. Aqui em Rondônia, na verdade, existe também, eu não sei se você tem mais informações sobre isso, jornalista. Aqui, as ações penais que existem contra deputados, eu não tenho nenhuma até hoje, que ela foi trancada a ação penal. Nesse caso, como ficaria? Ocorria, e já ocorreu, de partidos políticos, ou de Assembleias Legislativas, da própria Assembleia Legislativa, tomando a iniciativa, por meio de uma medida que estaria prevista na Constituição, eu não sou jurista, sou apenas um curioso do direito, eles trancavam essas ações. Aconteceu aqui, já, na Assembleia Legislativa de Rondônia. Deputados, que respondeu a ação penal, me lembro que até no caso do donador mesmo, numa época nós publicamos no Observador, salvo engano, o partido dele na época, solicitou a Assembleia Legislativa, e a Assembleia Legislativa solicitou o trancamento da ação que corria contra ele no Tribunal de Justiça aqui de Rondônia. Isso ocorre. Não me consta que exista isso hoje. Essas medidas, elas valem para decorrer do mandato, do atual mandato. Não valem para crimes cometidos anteriores ao mandato. Ou melhor, vale para... Eu não vou entrar nessa questão... É meio complicado, né? É meio complexa, né? Exato. Eu estou apenas dizendo que, no caso do donador, foi feito assim, né? Na época ele era deputado estadual, e você recorda que nós publicamos uma página inteira do Observador denunciando esse fato, que o partido dele solicitou, aí a Assembleia pediu o trancamento da ação penal contra ele. E depois acabou, na verdade, eu lembro desse caso, parece que no final o partido acabou recuando sobre esse pedido, né? Mas, no final, acabou prendendo o mandato e seguiu, teve o segmento normal. Ele está foragido, né? Hoje é um foragido da justiça. É um foragido da justiça. O que é uma piada, né? Porque ele, ao mesmo tempo que é foragido da justiça, ele foi o principal doador financeiro da campanha, da punhada, né? Da Rosane Donadon lá em Vilhena. Então, se a polícia realmente quisesse pegá-lo, capturá-lo, não tinha pego. Não é possível que o sujeito fique dando dinheiro numa torpa eleitoral que terminou esses dias aí e foragido da justiça. E ainda que precisa assinar recibo. Na verdade, o que acontece hoje é que quem recebeu a doação sabe o que ele está. Porque precisa assinar o recibo. Quando você faz a doação ao partido, você precisa assinar o recibo eleitoral. E lá está na prestação de conta da prefeita eleita lá na cidade de Vilhena. Mas como que você vê essa questão hoje dessa nova onda e desse novo momento que o Brasil vive aí sobre a população indo para a rua, hostilizando deputados, hostilizando senadores até o presidente. Como que você vê esse momento que o Brasil passa aí? A gente tem uma série de fatores aí. As pessoas dizem que a mentalidade da população, do eleitor, está mudando. De fato, nós temos algumas situações que poderiam provar isso. Mas, ao mesmo tempo, você vê, por exemplo, que aqui em Porto Velho, na eleição da Câmara Municipal, houve uma grande renovação. Mas as pessoas mais simbólicas do atraso e também da, vamos dizer, até da desonestidade na política, alguns retornaram. E retornaram muito bem para a Câmara Municipal de Porto Velho. Então, tem ainda essas coisas aí. Só que os políticos, me parece que no Brasil, eles foram pegos de surpresa por uma mudança que já vem acontecendo há muito tempo já. Ela vem, ano a ano, as coisas vêm acontecendo. Não é só com a Lava Jato, não. Quando, por exemplo, o STF julgou agora a questão da prisão, uma vez condenado no segundo grado, o político é condenado, a pessoa, o cidadão é condenado por um juiz e essa sentença é confirmada pelo Tribunal de Justiça local ou por um Tribunal Regional Federal. Então, o que acontece? Isso está levando muita gente para a cadeia. Aqui em Porto Velho mesmo, nós temos cumprindo pena aqui em Porto Velho, deputados da Operação Dominó. Alguns, né? Nós temos dois, né? É, temos dois deputados. Nós temos o deputado da Assembleia Legislativa que está foragido, que é o Dona Adon e tem outros foragidos. O Carlão Oliveira e tem tantos outros aí, né? O Carlão, a Helen Ruth até hoje não foi presa e tem mandado de prisão contra ela. Aqui já foi pego o Coronel Abreu, que está preso, né? Está pagando pena. O Coronel Abreu, que foi comandante-geral da Polícia Militar, foi chefe da Casa Militar do Governo do Gerônimo Santana, foi deputado estadual e está preso aqui. E hoje presidiado. Tem o Ronilton Capixaba, que está preso. Não, está em prisão domiciliar. Está domiciliar. Ele fez uma operação até janeiro, até janeiro, está em prisão domiciliar. A partir de janeiro ele volta. O Amarildo está preso. Está preso. Os outros não estão presos porque estão foragidos. Agora mesmo o Tribunal, a Justiça condenou vários ex-deputados também a pena de prisão. Coisas de 10 anos, de 11 anos, de 12 anos de prisão. E essas sentenças vão ser executadas aí, né? Contra muita gente que está aí, inclusive gente que está na mídia aí. Então, a gente está atuando ainda aí na política, nos meios de comunicação. E essas sentenças vão ser aplicadas. E saindo aqui de Rondônia, a nível nacional. Você hoje, você foi uma das pessoas que, igual eu também, trabalhamos, ou seja, deram a nossa opinião para Dilma sair. Entrou o novo presidente da República, Michel Temer. Como você faz a avaliação desses seis meses de governo Michel Temer? É, o Michel Temer não tem sido no Itamafranco, né? O Itamafranco foi um homem que poucos... Não era um político, assim, de projeção nacional. Era um político paroquiano lá de Minas Gerais. Um sujeito que não era muito de mídia. E o Itamar foi chamado pela história para assumir o lugar do Collor. Ele era vice-presidente do Collor. Ele foi colocado no carro. E o Itamar fez... Pouca gente atribui isso aí, dá mais valor ao Fernando Henrique. Mas foi no governo dele que o Brasil conseguiu acabar com a inflação, com o Plano Real. E todos os benefícios que o Plano Real trouxe para o país, até o Plano Real ser destruído, praticamente destroçado pelo governo do PT. Com a Dilma e com o Lula. Eles precisaram de tudo para acabar com o Plano Real. O PT, além de não ter apoiado, não votou a favor do Plano Real, ainda acabou quando ele esteve no poder. Agora acabou com o Plano Real. A responsabilidade fiscal, a lei de responsabilidade fiscal foi votada durante o governo Fernando Henrique. Aí veio agora, em situação quase que similar, o Michel Temer, que é um intelectual, um jurista, um constitucionalista. Um homem até agora considerado respeitável, embora volta e meia o nome dele suja na delação da Lava Jato. E dizem que ele pode até estar nessa delação da Odebrecht. Agora ele não tem feito, ele não tem se comportado à altura das grandes demandas nacionais. Ele teve um mérito nessa questão dos gastos públicos, do teto, para não gastar mais do que se arrecada. O PT é contra. Tudo que é bom para o Brasil, o PT é contra. O que o PT quer é gastar, o que não tem. Então é necessário fazer, sim. Isso vale para mim, vale para você. Gastar é bom também, gastar é bom. Todo mundo gosta de gastar, mas precisa ter um limite. Porque na verdade ele está gastando o que não é deles, estão gastando o que é do povo brasileiro. Aqui na sua empresa, se você gastar mais do que você ganha, é um recado, se você não tiver um controle dos gastos, você vai quebrar. Então o PT quer isso. Eles são contra, estão fazendo baderna na rua, queimando carro, querendo invadir o Congresso. Que é para poder continuar a gastança. Um absurdo disso. Mas o povo deu a resposta aí. Só que o Michel Temer, esses ministros, ele quis acoitar, ele quis proteger esse tal de Geddel que estava lá. Só saiu pela pressão popular. O Michel Temer hoje é movido pela pressão popular. Não deveria, ele deveria tomar iniciativa. Diz que hoje ou amanhã ele está mandando para o Congresso a reforma da Previdência. Vai prever uma aposentadoria com 65 anos. O PT já é contra. E o PT é contra tudo que não for feito por eles. E você é contra ou favorável? Eu sou totalmente favorável. Embora eu não tenha muita perspectiva de me aposentar, porque é 65 anos, tem tempo de contribuição, essa coisa toda. Nós, jornalistas, nós somos muito relaxados nessa questão aí. Entra de emprego, vai para a informalidade, muda daqui, muda dali, não contribui, volta a contribuir, para de contribuir. Então eu não tenho. Mas a Previdência é uma instituição falida hoje no país. Diz o PT que não. Eles têm até a fórmula mágica para... Eu vi circulando nas redes sociais, no WhatsApp aí, que é um exemplo para o mundo. Pelo que eu vi hoje aí, eu vi circulando nas redes sociais, é um exemplo para o mundo. Mas eles acharam essa fórmula depois que saíram, né? Porque eles passaram 13 anos no governo e... Tentando, né? E ainda mexeram com a Previdência, né? O governo Lula mexeu com a Previdência. Você pode ver que antigamente se aposentava com 55 anos. Hoje não se aposenta mais com 55 anos. Então não foi bem assim o que falam. Mas, Rubens Coutinho, você também que gosta aí, o papo está bom aqui. Como que você vê hoje o futuro do Brasil? Nós temos hoje aí as pesquisas a nível nacional, que coloca aí uma reeleição não muito fácil para o ex-presidente Luiz Inácio da Silva. O nome de um Bolsonaro que a cada dia cresce, o nome de uns adeptos que crescem a cada dia. Como que você vê esses dois nomes num contexto de 2018? E um PSDB também em frangalhos. Então, na verdade, o cenário político nacional vai depender da Lava Jato. Para onde a Lava Jato apontar, vai ser para o Lula, pode estar preso. O Lula tem 70 anos, né? Ele pode ser preso. Qualquer hora ele pode ser preso. O que não falta são evidências e mais evidências de vários crimes que ele cometeu, né? O crime de corrupção. Então, não tem nem que se discutir isso. Bolsonaro é um porra louca, né? É, um porra louca. Mas tem uma legião de ignorantes, né? Quem for adepto de um Bolsonaro, um cara que representa o negócio de governo, militar, ditadura, ditadura. Isso aí nem se acorde no passado. Isso não é de um extremo ao outro. É de um Lula populista, de um tipo de esquerda canhota, que já nem existe mais no mundo. Há um maluco aí que quer o retorno do regime militar, que é um governo militar, defende negócios, projetos absurdos. É sujeito que é anti-direitos humanos, anti-homossexuais, anti-não sei o quê. É um fascista, né? É verdadeiro fascista. Então, eu não vejo. O Bolsonaro, ele é um potencial candidato a senador. Ele terá muito voto como senador. Uma chance de eleger, né? É, não vejo a menor possibilidade de um Bolsonaro ser eleger presidente. Não vejo a possibilidade de Ciro Gomes, de Marina Silva. Nada, alguma coisa nova vai surgir aí de toda essa situação que nós estamos aí. E basta ver os exemplos de Porto Velho, o exemplo de São Paulo. Surgiu de gente nova no pedaço. Está sendo do nada, né? É, o que é um risco também, um aventureiro qualquer, desembarcar de paraquera na presidência da república. Mas não vai ser nenhum Bolsonaro. Guardo minhas palavras, não vai ser nenhum Bolsonaro. Eu não sou mãe de nada. Não vai ser nenhum Bolsonaro nem um Lula. O Lula já está aí, fim de carreira. Ainda mais com a Lava Jato no encalço dele. Alguma coisa nova vai surgir dessa Lava Jato, como tem surgido no país inteiro. Aqui em Porto Velho, esse doutor Hugo, é fruto de todo esse anseio de mudança. Se é bom ou se é ruim, o tempo vai dizer. Ele assume agora em janeiro. Eu não faço a menor ideia de que ele vai ser um grande prefeito. Ele tem tudo para ser. Esperamos, né? É. Esperamos que seja um bom prefeito. Esperamos que realmente faça a administração. Esperamos que o povo brasileiro tenha discernimento para escolher aí um presidente que venha pacificar o país. Do jeito que está, não tem mais como ficar. Você pode ir a Aécio, Neves, pelo amor de Deus. Eu votei no Aécio na eleição passada por exclusão. Não tinha. Eu vou votar em Dilma. Eu vou renovar um mandato de uma incompetente, de uma pessoa desonesta, incompetente, mas de maneira nenhuma. Ele votei naquele, não é essa. Mas é outro que diz que está envolvido aí também com a Lava Jato, né? É a alma, né? E agora que foi ele um dos principais apoiadores desse projeto do abuso de autoridade, né? O que que os caras fizeram? Eles pegaram um projeto do Ministério Público que contém muitos de bobagem lá, essas 10 medidas contra a corrupção. Contém um monte de besteira lá, que o Ministério Público colocou lá, para se fortalecer realmente, né? Ser uma instituição, quase um poder, ou talvez até se sobrepôr nos outros poderes. Mas dessas 10 medidas, tirando essas fantasias de alguns procuradores, coisa ruim para a justiça e para o processo brasileiro, tinha coisas boas. Agora, você vai mexer com questão de habeas corpus, como eles queriam fazer? Não. Abaco, habeas corpus. Abaco, habeas corpus é fundamental para a gente ter a nossa garantia de ir e vir. Isso vale para mim, vale para qualquer cidadão. Não é só pensar no Renan Calheiros, pensar no fulano que está envolvido. Na verdade, o Brasil não funciona só para os políticos, né? Funciona para o cidadão comum, né? É, garantia, se tem o cidadão, se tem o cidadão, se tem o cidadão de prisão temporária e provisória, mexer com isso, não, não. É quase um estado de exceção. Negócio de prova ilícita, pode aproveitar a prova ilícita do processo de maneira nenhuma. Alguém que planta uma escuta clandestina, ilegal, sem autorização judicial, aquilo vai ser aproveitado como prova? Só na Alemanha nazista, na Itália fascista, no Brasil, no Estado Novo, no Brasil da... Não sei nem se no Estado Novo tinha escuta, mas no Brasil da ditadura militar, ou no Chile, ou na Argentina, da ditadura, sim. E essas medidas se coadunavam muito bem, se encaixavam muito bem. Mas não é um país democrático que não é nosso. Então, essas são coisas absurdas que o Ministério Público queria fazer passar nesse processo. Mas os pilantras lá foram lá, os congressistas foram lá, usaram essas coisas ruins e jogaram contra a justiça. Por que que eles querem? Eles querem que se um procurador de justiça entrar com uma ação contra um político, e lá na frente esse político for julgado inocente, esse procurador passa a responder por essa ação que seria temerária. Ora, como é que um procurador de justiça ou um promotor de justiça, eu estou investigando um fato, eu tenho convicções de que aquele fato ali é verdadeiro e que há indícios e provas que mostram que aquele cidadão... Mas aí o juiz, no seu livre convencimento, com as provas aquilatando daqui e dali, ele pode discordar das provas. E ele diz, não, não receba denúncia ou arquivo ou julgo inocente. E aí eu vou ficar com essa possibilidade de ser processado por aquele camarada, por abuso de autoridade. Que segurança eu vou ter de que qualquer ação que eu entrar contra alguém, ela vai prosperar? E se o juiz por si só não quiser alguma coisa? Você tem uma série de questões aí que eles realmente desfiguraram o projeto. O projeto já não era essa essência de... Não é igual uma Coca-Cola, né? Não, tem uma Coca-Cola. Tem uma Coca-Cola, mas acabou virando um... Ficou pior, virou um... Uma metamorfose doida lá, né? É, virou um... Agora a Europa lá. Já que a gente está falando de judiciário, está falando dos três poderes aí, como que você vê hoje os três poderes que deveriam estar harmoniosamente, hoje estão em guerra aí. O judiciário contra... Isso tudo é ótimo para o Brasil. É tudo... A pessoa diz, não, os poderes tem que estar harmoniosamente... Olha, se você não mexe com os privilégios de juízes, que têm altos salários, absurdos... E outra coisa, que o Congresso não mexeu e que deveria ter mexido. Isso sim deveria ter mexido. Essa questão de juízes criminosos que são pegos cometendo crime e eles são aposentados com salário proporcional. Por que ninguém mexeu nisso? Isso sim deveria ter mexido, que é uma moralidade. Aqui em Rondônia, nós somos um monte de magistrados, que há muito tempo... Total de oito. É, na história tem mais até. Contando com o Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal de Justiça e outros tribunais aí, tem mais que oito que foram aposentados, que receberam proporcional, que desviaram dinheiro público, que cometeram tanto de corrupção e que recebem até hoje, não foram cunhados. E vão receber para o resto da vida. do resto da vida. E isso os congressistas não mexeram. Esse é um ponto fundamental de mexer. Mas não querer penalizar um procurador por exercícios de suas prerrogativas, ou um juiz, ou... Agora, o abuso de autoridade, ele tem sim que ser punido. Tem que ter a lei. Se é que já não existe uma lei que pune, e acredito que até tem lei que pune abuso de autoridade. O juiz não pode fazer o que ele quer, que lhe der na telha. Nenhum procurador pode fazer o que lhe der na telha. Um procurador de justiça, ou um promotor de justiça, não pode chegar e sair denunciando a gente, ao seu bel prazer, porque não gosta do fulano, de Beltrán. É preciso ter provas. Tem que ter provas. Mas o que os políticos querem? Eles querem que, se a ação não prosperar, ou... O autor da ação... Vai virar o réu. Quem é que vai ficar fazendo denúncia? Quem é que vai denunciar alguém? Quem é que vai fiscalizar alguém? Se pode ser... A sua ação é consciência. O cara recebendo altas beneses, recebendo um mega salário, seria interessante, se ele tivesse, pelo menos pensar um pouquinho, no dia de amanhã, ele ficaria só lá do tribunal, sem fazer nada. Não denunciaria ninguém, né? Então, essa harmonia entre poderes, essa é a ficção. O que que acontece? Quando estão todos eles juntos, é ruim pro prazer. Eles brigaram agora, tá? Um puxando pro seu lado lá. O que que fizeram? O STF hoje afastou o Renan, que é presidente do Senado. O Senado já votou isso, já expôs os magistrados, os procuradores na vitrine, a questão dos altos salários, já questionou isso. O Temer lá se encolhendo todo, querendo dar uma de moderador, de poder moderador, mas ele próprio está na linha de fogo. Da Lava Jato. Então, eles lá, esse choque entre eles, sempre vai sair alguma coisa boa pro país. Sempre que os poderosos brigam, você não se esqueça que as grandes descobertas policiais na área da Polícia Federal, aqui em Rondônia, foi de brigas de quadrilha. Grupos criminosos brigando entre eles, na política. Se desdobraram em operação, um grupo destruiu o outro, eles se destruíram mutuamente. E no final? E no final foi muito pra cadeia, uns estão respondendo a processos, outros estão foragidos. Outros estão na cadeia. Então, eu não vejo essa história que os poderes têm que ser harmônico, têm que se respeitar, mas isso não ocorre na vida real. Um sempre quer suplantar o outro. Agora, eles estão tentando essa briga de queda de braço. O que você acha que vai terminar no quê? Tirar o Renan do Coisa é um grande efeito. O Renan, ele representa o atraso, ele representa aquele político atrasado. Para você ter ideia, o Renan, ele está na política, que eu lembro, desde o governo do Collor, ele já foi ministro, já foi senador, já foi isso, já foi aquilo. E o Estado dele é um dos Estados mais miseráveis que tem no Brasil. Assim como esse Sarney, o Estado mais miserável que tem no Brasil. Então, essa história de a gente ter líder poderoso na República, não quer dizer benefício para o Estado de origem, não. Não quer dizer benefício para o Estado de origem, não. Renan é um exemplo, esse Collor é outro exemplo, os Sarney são outro exemplo. Os caras são tudo nordestinos. E eu estava lendo hoje que o Nordeste passa pela maior seca da sua história atualmente. Lá vem a velha história da seca. O PT não disse que tinha acabado, que o Rio São Francisco ia irrigar o Nordeste. E hoje está lá, o Nordeste vive. E esses caras, Sarney, Collor, Renan, tudo nordestino. Isso aí foi o jornalista Rubens Coutinho, que está aqui na redação do Observador falando um pouquinho sobre as últimas notícias que movimentaram, estão movimentando e ainda vão, vai se ouvir, falar muito. As suas considerações finais sobre isso? A gente encerra aqui, começa realmente com esse fato do dia, um fato histórico até para o Brasil, que é o STF afastar o presidente do Senado. Ela tinha afastado o presidente da Câmara, o Cunha, que está preso. quem disser que esse país não está mudando, está mudando de bastante. Não é possível. O sujeito que tirou o presidente da República, ele ajudou a tirar, tirou o povo brasileiro, tirou o presidente da República, o sujeito que está preso. Agora, o presidente do Senado, réu, foi afastado, a gente tem mudanças, está aí, não sabemos até onde vão. Tomara que vá. Estão ocorrendo? Que vá em um lugar bom, né? Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua paciência de nos ouvir. Obrigado e voltamos a qualquer momento aí, qualquer notícia, algum fato novo aí. Um abraço. Obrigado.